Opa! Tamo de volta por aqui, esse é o seu canal DJ, o som que você vê, o set do meu amigo DJ Indomix. Falidão! Boa noite pra você, meu querido. Tudo bom, carinho? Como você tá, meu queridão? Joia! Belezinha, mais uma Sexta Flash hoje arregaçando, frio em Sampa. Começamos aí com um pouco de Flash House aí, meu, muita coisa legal. Tivemos o EGB aí, tivemos, meu, uma música muito legal, o Disque, é o nome do som. Que é uma música que eu não tocava faz algum tempo já, o Dance, Dance, Bidin the Priest of Rap, que foi a primeira, que é um som muito daora. E é muita música legal. Bingo Boys. Bingo Boys, é. Tô com umas coisinhas bem legais aqui. Bom, esse aí foi o set do meu amigo DJ Indomix, daqui a pouco ele tá de volta aí nos pratos. Vou só mandar um abraço especial aí pro galera aí do Belém aí, meu amigo Oécio, BSC, que tá sempre conectado aí, um abração aí. Boa, Oécio. E Luizão também aí da Paraíba. Grande Luizão, é, grande Luizão aí da Paraíba, que sempre tá junto com a gente aí, tá? É, tem mais alguém aí, o meu amigo Joel, o garoto dos olhos verdes. O Ricardo. Ricardo Tiloco, Ricardo Tiloco. Aí a gente vai tá fazendo uma super festa, já dando um toque aí no próximo dia 11, lá no Altas Horas, tá? É uma festa beneficente aí, em prol, daqui a pouquinho eu passo pra vocês os detalhes aí. É um lar aí próximo aqui, tá? Próximo, é um lugar legal aí. É um lugar legalzinho aí, então a gente vai tá fazendo essa super festa aí, arrecadando brinquedos, pra doar aí pra esse lar aí, fazer uma criança feliz. É, isso aí meu amigo, tá chegando o dia das crianças aí, vamos fazer esse auê pra molecada ficar feliz também, beleza? Bom, a gente continua por aqui trazendo muita coisa legal, fala aí, Idão. Vamos falar aí do próximo dia 10 aí. Próximo dia 10, isso, vamos dar um toque também no próximo dia 10 de outubro, lá no Mava Bar, lá na rua Airi, número 16. Tem uma super festa aí do Sexta Flash, tá? Todos os DJs aqui do Sexta Flash, o Christian Pinheiro, o Ido Mix, o Fábio San e mais os convidados aí, a rapaziada do Mava, fazendo essa super festa a partir da meia-noite, lá na rua Airi, número 16, lá no metrô Carrão. Entre o metrô Carrão e o Tatuapé, ali na Radial Leste, beleza? E agradecendo o pessoal que tá no estúdio aqui também, o Rogério, o amigo Frank, o Rodrigão, a galera curtindo aqui ao vivo. Isso, vamos lá, a gente continua por aqui até a meia-noite, trazendo muita coisa legal, próximos toca-discos, o meu amigo DJ Christian Pinheiro, o Gato, vamos lá!